O que é o mundo rodoviário de passageiros? Vários pedidos de mercados negados pela ANTT Assim como a Turi Sul, a Transisac Pluma Internacional e a Viação Cuiabá Que também tiveram vários pedidos negados pela ANTT Eu volto após a vinheta trazendo as informações completas para vocês Solta a vinheta! O superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da Agência Nacional De transportes terrestres, a ANTT, negou vários pedidos de autorização Para operar mercados pleiteados pela empresa Vila Adiana Transporte de passageiros que pertence a Buzer Tecnologia Outras empresas também tiveram seus pedidos indeferidos, ou seja, negados A Turi Sul, nome fantasia da Catarinense Turismo A Transisac Pluma Internacional A Viação Cuiabá, nome fantasia da Viação Mato Grossense Os pedidos foram indeferidos com base no novo marco regulatório do TRIP Por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT 6033, de 21 de dezembro de 2023 Os números das decisões negadas à empresa pertencente à Buzer Tecnologia São os de 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 107 Já a decisão SUPA 106 se refere ao pedido negado à empresa Turi Sul Catarinense Turismo Limitada A decisão SUPA 108 registrou o indeferimento do pedido para operar mercados pleiteados pela Viação Cuiabá Ou seja, a Viação Mato Grossense E por fim, a decisão SUPA 109 que indeferiu o pedido da empresa Transisac Turismo Pois é pessoal, então deu ruim aí para algumas empresas conhecidas A Transisac, por exemplo, todo mundo conhece A ex-Pluma Internacional E a empresa criada aí pela Buzer A Vila Andiana Deu ruim, não foi autorizado essas empresas A prestarem serviços de transporte rodoviário de passageiros Por hoje é só meu, muito obrigado a todos Muita paz, muita luz A gente se vê por aqui Tchau pessoal